A mamãe vai viajar pra onde? Nova... Ok. E volta daqui a uma semana, muito bem! Finalmente dando início a essa jornada aqui no YouTube, depois de vocês me pedirem tanto. Escolhi começar num momento especial, então tô indo viajar hoje pra Nova York. Vocês vão acompanhar a viagem toda, quero fazer vários vlogs. Vou fazer uma home-se comigo agora pro TikTok e partir no aeroporto. Onde a mágica acontece. Vou gravar um Get Ready With Me pra ir pro aeroporto e depois partir viajar. Gente, aqui no Rio a sensação térmica deve estar tipo 38 graus e em Nova York tá menos 16. Ou seja, eu vou passar um calor de esgramento, vou, problemão da guerreira. Minha intenção em fazer esse canal é justamente mostrar os bastidores. Então nada melhor do que começar de cara lavada. Porque eu não uso maquiagem quando eu vou viajar. Nesses dois dias aí que antecederam a viagem também não precisei usar, graças a Deus. E vamos nessa. É aqui onde a mágica acontece, ó. Tudo pronto pra gravar. Hoje eu tô usando esse tripé e essa luz porque eu tô levando o meu ring light pra viajar comigo. Ele não pode ficar em casa sozinho. E vambora, volto aqui pra mostrar pra vocês o meu look. Deixa eu mostrar pra vocês uma parte do meu look. Eu tô assim, ó. Por baixo de tudo, por cima um moletom e um blazer. Porque lá tá muito frio. Balanceadinha no pé. Partiu! Ô filha, a mamãe vai viajar pra onde? Nova... Ok. E volta daqui a uma se... Mama. Se mama. Muito bem! Uhul! Já no carro indo pro aeroporto. Vamos dar oi? Oi! Essa música é com a minha pra maluco. Olha o presente que o João me deu. Hahaha! Fica com a lábio já, ainda tava tudo errado. Nem deu pra ver. Puta, sugar, swim. You got what I eat. Sipping all the potion. All that kind of potion. Just my kind of keep. Keep it on me. Keep it on me. Just my kind of potion. Loving things to blow. Chegamos no aeroporto. Bora fazer check-in. Partiu Nova York. Agora são 8h11 e a gente tá aqui esperando o nosso voo. E a gente vai fazer o quê? Vamos comer, né? Não tem nada pra fazer, vamos comer um pouquinho. Senhoras e senhores, Ana. Tô aqui esperando o meu voo para encontrar com Ana. E já estou ligando pra Ana para encher o saco de Ana. Hahaha! Elimada! Muito! Beijo, amiga. Daqui a pouco a gente tá aí. Ó, quando eu voltar a gente já tá com a Ana, hein? Beijo! 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 E aí Raw! Comece auberi para o hotel, graças a Deus! Gente! Acreditem se quiseram, o que eles fizeram e perderam a nossa mala. Dá oi pro meu vlog! Cadê minha mala, Bis? Oi gente. Amiga, eu tô muito triste com isso! E naquele estável, né? Quatro e séculos E eu vim pra... Chegamos aqui no hotel, vou mostrar pra vocês o quarto Gente, que treta Perderam a nossa mala Mala extraviada, provavelmente a mala deve chegar hoje à noite Ai, desfiz a mala da Ana Eu mandei um monte de coisa pra casa da Ana Pra abrir aqui, já tô abrindo Vou mostrar pra vocês, tô gravando no TikTok E é isso, vou mostrar o hotel E vambora Eu lanço umas coleções muito maravilhosas Exclusivas, e eu comprei Estamos aqui andando na rua Congeladas Indo atrás de roupa básica Pro básico Já que a nossa mala ainda não chegou, mas se Deus quiser Hoje a mala volta Então é isso, se a gente for em alguma loja interessante Mostra aqui pra vocês Vou dar uma volta e botar Minhas bonzinhas pra dentro do bolso Porque eu tô congelada Chegamos do nosso primeiro destino A gente veio na Uniqlo Comprar roupa térmica Fica muito O que eu gosto, gente Aqui na Uniqlo É comprar roupa térmica As roupas térmicas aqui são boas E tem um preço bom Porque geralmente roupa térmica é cara pra caramba Então assim É a loja de roupa muito básica Mas as roupas térmicas deles Funcionam muito bem Pra colocar por baixo, sabe? Primeira camada Segunda camada Ó, eu peguei uma calça de pijama Por que não? Tava aqui dando sopa Duas blusas térmicas Super, 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 super Esquenta, super, super E... Tá raro Duas calças Super, 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 super Esquenta, 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 esquenta Esse rolê eu tenho certeza Que vocês já estão acostumados a fazer comigo Vamos descer? Estamos aqui na Zara Tentando terminar os looks Que eu já comecei a compor Mas não está fácil Por quê? Porque a gente não tem foco Mas vai dar certo Vai dar certo Eu peguei essa blusa Olha que linda É um suéterzinho Leão verde Pra colocar por baixo De um casaco caramelo Que está lá no quarto do hotel Fim das nossas comprinhas do dia Vou mostrar tudo pra vocês no hotel Antes de eu ir dormir Que eu estou acabada E é isso Fechando a H&M por hoje Esperando o Adriano Nosso amigo Aguardem Aguardem Só coisa boa Chegamos no hotel A gente comeu hoje? Não Estamos experimentando todas as roupas? Sim Comprei roupa menor do que eu E fiz entrar em mim? Sim Consigo respirar? Não Consigo sentar? Não Mas ficou legal? Vamos pro próximo? Vamos Vamos, vamos, vamos Fica quietinha Você está filmando mesmo Minha mãe só briga comigo Gente É assim o dia inteiro O dia inteiro É a vida toda Vai ver o que é isso A mamãe é magrinha Tudo cabe Tudo cabe Eu acho que esse aqui vai precisar de ajuda do universitário Esse silicone Olha aí Esse peitão Gente do céu Já são 11 e 11 aqui em Nova York Ou seja, são que horas no Brasil? 1 e 11 1 e 11 Eu estou morta porque eu acordei Sei lá 6 da manhã no Brasil Essa noite a gente veio no avião Ou seja Todos mortos A gente terminou agora de organizar o quarto todo Olha a nossa arara Vou dormir Final de vlog Primeiro de muitos Fui Tchau 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 Tchau